O domínio de uma massa de ar frio e seco que vem ocupando parte da região sul do Brasil proporciona uma segunda-feira com um tempo bom. Claro que tem muito nevoeiro, tem bastante neblina, tem pontos até com garoa nesse final de madrugada, início de manhã acontecendo, mas na sequência do dia o sol volta a predominar, volta a dar as caras, volta a ter aquele dia bonito, mas de uma maneira assim lenta. Então primeiro tem esses nevoeiros, depois vai se desmanchando e o sol deve predominar na maior parte da região sul do Brasil. Temperatura amena na maior parte das cidades, eu por exemplo agora aqui estou com 9.7 aqui no interior de Guatambu. Então é esse patamar mesmo, um amanhecer frio. Durante o período da tarde fica mais agradável, ameno, entre 16 a 17 graus. Agora, com relação às condições dessa terça, amanhece frio, termina quente, boa parte do período é aproveitável, já pode ter algumas pancadas com trovoadas no centro-sul do Rio Grande do Sul, por conta da formação de uma baixa pressão. quarta-feira com tempo bom em todas as regiões, quente à tarde, máximas de 30 graus e pode voltar a ter algumas pancadas com trovoadas no sul do Rio Grande do Sul. Algum tempo severo por lá não está descartado. Na quinta-feira, essa baixa pressão que está no Rio Grande do Sul, no centro-sul, vai dar origem a uma nova frente fria e vai ter dinâmica. Então vai se deslocando sobre o Rio Grande do Sul ao longo da quinta-feira essa frente fria. Porque chega aqui para mim no oeste de Santa Catarina, meio oeste, entre o período da tarde e noite, trazendo chuva e temporais e queda brusca da temperatura. Olha, no meu ponto de vista, como a gente vai ter os ingredientes fundamentais, a gente vai ter uma perturbação nos níveis intermediários de 500 HPA. A gente vai ter uma perturbação de ondas curtas, cavados baruclínicos em 500 HPA. A gente vai ter o jato de baixos níveis, que é o transporte de ar quente e úmido com potencial energético alto, também durante a quinta-feira. Vai ter vorticidade. Vai ter corrente de jato em altos níveis, o que vai manter um cisalhamento bom para as nuvens conseguirem crescer e se espalhar de uma maneira mais acentuada. Temos todos os ingredientes para ter temporais. E esses temporais, evidentemente, vão ser fortes no noroeste e norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e meio oeste e sudoeste do Paraná. Então, nessas áreas, tem um potencial alto para ter formação de temporais, inclusive tempos severos e tempestades, que podem trazer transtornos associados a vena vais, que podem passar dos 80 a 100 km por hora, granizo, chuva forte acompanhada de atividade elétrica, raios. Então, tem que ficar um pouco atento com relação a tempos severos ou tempestades durante a sequência desta quinta-feira, entre a tarde e a noite, no oeste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E, provavelmente, que as outras regiões aí do nordeste de Santa Catarina, o litoral sul já pode ter alguma chuva e trovoada durante a noite ali da quinta-feira. Madrugada, manhã, ela passa em todas as regiões do estado, essa frente fria, trazendo chuva, trovoada, risco de temporais, pegando o sul do Paraná. A região da Grande Curitiba também na sexta-feira. Então, na sexta-feira, ela consegue atingir todo mundo. Tarde e noite, é só algumas áreas. Beleza? Possivelmente que a gente vá ter o domínio do tempo mais firme no fim de semana. Então, sexta, chuvoso e frio. Sábado e domingo, tempo bom com geada ao amanhecer. Tá certo? Essa geada ao amanhecer é nas Baixadas e Vales, das áreas dos Planaltos ao Oeste. Do Oeste aos Planaltos, tem essa geada de Baixada e Vale. Nos Planaltos, a geada é um pouco mais abrangente, um pouco mais generalizada, por conta da própria altitude. Saia Gaúcha também. Beleza? Vou estar aqui mostrando alguns vídeos, mas é uma semana que ela é um pouco mais calma. Só para quem está no centro-sul do Rio Grande do Sul, que tem o potencial de temporais e tempestades a partir da terça, quarta, quinta, aí sexta, garoa, chuva e frio nessas áreas, depois vai melhorando. Nas outras regiões, tempo bom na segunda, terça, quarta. Quinta-feira já tem mudança com a entrada dessa frente fria. Beleza? Bom, essa baixa pressão associada à transição dessa frente fria deve estar trazendo volumes que variam entre 100 a 130 milímetros no centro-sul do Rio Grande do Sul e uns 50, 80 milímetros nessas áreas aqui mais do Oeste, Meio Oeste, Sudoeste do Paraná e algumas áreas do Oeste também. Tá certo? E o tempo é bom no dia de hoje, tem bastante formação de neblina, mas vai desmanchando e o sol acaba predominando. Volta a ter pancadas com trovoadas do centro ao sul do Rio Grande do Sul. A região da Grande Porto Alegre também tem essas pancadas e nas demais regiões o tempo é bom. Volta a ter temporais e chuva no sul do Rio Grande do Sul na quarta-feira e nas outras regiões o tempo é bom. O sol predomina. E a frente fria ela ganha dinâmica, ganha movimento durante a sequência aí da quinta-feira com chuva, trovoada e novos temporais. Repare que no Oeste de Santa Catarina, Meio Oeste, Sudoeste do Paraná ela ganha até um pouco mais de energia. Tempestades temporais podem acontecer. E nas demais regiões, quem sabe a noite aqui na quinta-feira chegue ela. E nas demais áreas aqui do Nordeste, incluindo o Paraná, chuva, trovoada, temporais durante a sexta-feira. E nas demais áreas sexta-feira com chuva e frio e queda na temperatura. Repare que é uma espessura de 5.400 mGp. Então ela é uma massa de ar de origem polar. Provavelmente que a gente vai ter condição de geada no amanhecer do fim de semana. Então assim ó, rapidamente falando das temperaturas. Hoje agradável, ameno, 15 a 18 graus, 16 graus em todas as regiões. 20, 22 no litoral. 26, 28 aqui no norte aqui do Paraná. Amanhã já começa a esquentar. Pode chegar até uns 27, 28 aonde está em tons de amarelo. Podendo até pontualmente chegar aos 30. Nas demais áreas, ameno, agradável. E segue quente e abafado na quarta-feira com máximas de 30 graus. Só no extremo sul do Rio Grande do Sul que não sobe muita temperatura por conta das instabilidades. Na quinta é quente e abafado ainda pela manhã. Próximo dos 30 graus. Aqui no sul já é mais agradável. Chegou a frente fria, já cai a temperatura. E aí na sexta, chuva, frio. E no fim de semana, fica frio e congeada nas baixadas e vales ao amanhecer. Olha só, essa é a temperatura prevista para o sábado de manhã. 0 a 4 graus, onde está aqui em roxo é 0. Na campanha gaúcha aqui um pouco mais frio. E algumas áreas aqui do sudoeste do Paraná. No litoral aqui vai ficar entre 7 a 10 graus. E um pouco mais frio no domingo. Com valores negativos na Serra Gaúcha, Serra Catarinense. Onde pode chegar até um menos 3, menos 5 graus nessas áreas. E lembrando que nessas outras regiões aqui de 0 a 4 graus. Então pode ter formação de geada. Pode não, vai ter formação de geada. Se continuar mantendo essas projeções. Quanto a questão ali do Vale do Itajaí. Como previsto, a gente teve volumes aí que chegaram entre 100 e 150 milímetros. Com enchente no Rio Itajaí Açul. Com um nível aí que chegou a 8.94 metros. Praticamente 9 metros, bem dizer. E agora já aos poucos ele vai diminuindo lentamente. Dia após dia ele vai diminuindo o seu nível. E a gente vai tendo aí o domínio do tempo mais seco. Qualquer chuva que vier agora, ela já não é bem-vinda. Por exemplo, essa que acontece na quinta já não é bem-vinda. Fiquem atentos com relação a essa questão de temporais e tempestades. Que pode acontecer durante a quinta-feira. Porque tem potencial energético pra isso. Beleza? Até lá a gente vai acompanhando, a gente vai atualizando. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like e compartilhe com seus amigos. Até logo mais.